Eu trabalho no Caminho de Ferro há 31 anos, trabalhei na conservação da via e fui com todo Brasile, aqui no trajeto de Sernada a Viseu. Estamos aqui em diversos materiais, estamos aqui em Ultimotivas, estamos aqui em UDAEF, temos ali uma carruagem que foi feita em 1942 nas Oficinas de Viseu e temos aqui duas altamotoras e uma foi feita em 1940 ali na Sernada do Volga e a outra em 1941 também na Sernada do Volga. Temos aqui um vagão que tem uma gorita, tem ali uma gorita, aquela gorita era para ir ali e um homem chamado Guarda Freia.